Pera aí, soltei Fala, amor A coreografia aí, ó Grupo Swing do Guesso Música Patrão da Vida Louca Guesso é Guesso Logo logo a coreografia vai estar no grupo inteiro aí Se peça alguém pra todos os patrões, hein? Já por boa Já por boa Gente, agora é doido, é doido, é fenético Aqui tem que até seja, agora Vem, vem Mas quando eu morria, comendo eu não tinha Minha mãe morria, morava gotinha Aquilo era sozinho, quando escoria a gente sofrer Ai, meu Deus, eu sou mais doido, eu pedi um moleque, me pate o seu dedo De que minha vida mudara um dia Minha vida mudara um dia Ai, ai, ai Com essa lua, meu Deus, eu pego a verdade É que me falo, ai, então só quando de maracaio vai estudar Do lado de meu pé, do vivo, do cara do nosso bastão É que me falo, não quero saber quem fala Só quero dizer pra você que desarmiditou Que me deu um terceiro Com quatro, eu sou quatro Eu sou da mãe na boca, não conta com medo aqui A vida é louca A vida é louca É assim, né? Hoje é uma manhã, assim, viver A vida é louca Música 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 Música